Informação importantíssima, lembra do caso do venezuelano que foi morto? A gente mostrou aqui em São Paulo isso, que segunda-feira, não foi, Renato? Foi. A gente mostrou essa história? Foi morto a tiros pelo dono da casa onde ele morava. De R$100, né? Uma dívida de R$100, que ele tentou negociar um aluguel atrasado ali. E aí, o dono não aceitou a negociação. Marcelo, de 23 anos, veio da Venezuela, com a esposa, três filhos. O quarto filho nasceu aqui no Brasil, já contamos essa história pra vocês. E o sujeito, Alberto, que é apontado como responsável pelo crime, foi preso. Quem tem as informações pra gente? Quem tem? Vamos lá. Quem é? Maurílio Goldner. Fala, Maurílio. Zucatelli, boa tarde a você, boa tarde a todos e a todas que acompanham o Balanço Geral. Nossa reportagem foi sim na segunda-feira. E depois da repercussão, o Alberto decidiu se entregar à polícia de Mauá. Ele admitiu a autoria do crime, não explicou muito bem como ficou essa questão da dívida, quem devia pra quem. Mas o fato é que ele se entregou e a autoridade policial decretou a prisão dele por 30 dias. Agora vai pedir também à justiça pra que mantenha essa prisão. O Marcelo, como a gente contou na segunda-feira, ele era a principal fonte de renda, a única fonte de renda dessa família, que é uma família muito grande. Tem a mulher, quatro filhos, a sogra, a irmã. E todos eles dependiam do trabalho do Marcelo, que depois que for morto, não tem mais, a família não tem mais como se manter. Por enquanto, eles estão morando num salão cedido por um vizinho, que deixou a família morar lá provisoriamente. Agora, essa questão da dívida, segundo a viúva, a Eliane, era uma dívida de 100 reais, porque o aluguel custava 500 reais. Durante oito meses, a família pagou direitinho todo dia 25. Aí, no último dia 25 de janeiro, faltaram 100 reais, a família pagou só 400. E aí, o Alberto foi até a casa e falou pro Marcelo, eu preciso receber esses 100 reais. Se resolva aí, dê um jeito e me pague os 100 reais e foi embora. Cinco, dez minutos depois, segundo o relato da família, ele voltou e atirou no Marcelo. O Marcelo chegou a ser socorrido por uma ambulância, mas não resistiu. É uma área de ocupação lá em Mauá, então muitas pessoas... É uma negociação feita verbalmente, né, Zucateli, como a gente contou. Não tem um contrato, não tem uma documentação. Então, dá margem pra esse tipo de coisa. Não pagou e acabou morrendo por conta de 100 reais. Zucateli. Obrigado, Maurílio. Olha só, Renato, a gente falou muito sobre esse caso aqui. A história de que uma vida não vale nada. Agora, esse sujeito aí, que matou o outro por causa de 100 reais, agora fica preso. Ele tá com prisão temporária decretada. Você viu que a gente esperou o tempo de flagrante pra se apresentar. E eu espero que agora, da temporária, passe pra preventiva, pra ficar preso até o julgamento. E também espero que alguém, ou a prefeitura, ou a polícia, faça uma investigação pra saber os terrenos que ele ocupou e que ele aluga pra todo mundo lá. É isso. Aí sim, tem que fazer uma investigação maior agora, porque tem muito mais gente. E ele e outras pessoas devem estar explorando as pessoas lá que chegam sem nenhum... Porque ali é uma área de ocupação. Exatamente. É uma área invadida, é uma área de ocupação. Portanto, é o que o Renato falou, outras pessoas podem estar sendo exploradas desta forma, como estava esse venezuelano, e aí não tem acordo, não tem negociação, porque não tem papel.